Pessoas com síndrome de Down começam a ser vacinadas hoje contra a Covid em São Paulo? O governo do estado de São Paulo começa a vacinar praticamente um novo grupo por dia nesta semana. Hoje estão sendo imunizadas pessoas com síndrome de Down, pessoas com tratamento de hemodiálise e também transplantados. Amanhã será a vez de gestantes e mulheres com mais de 18 anos que deram à luz em até 45 dias. Nessas duas situações as mulheres precisam apresentar algum tipo de comorbidade. Já na terça também começa a valer o cronograma para as pessoas com deficiência que tenham entre 55 e 59 anos. Na quarta-feira é a vez de pessoas com comorbidades também desta mesma faixa etária, 55 a 59 anos. O Ministério da Saúde anunciou que vai distribuir hoje 1 milhão e 100 mil doses da Pfizer. Essas doses serão distribuídas para todos os estados do Brasil, inclusive o Distrito Federal, de forma proporcional à população de cada região. Semana passada o governo começou a distribuir o primeiro lote da Pfizer com 1 milhão de doses. 2 milhões de doses da Coronavac também estão sendo distribuídas na manhã de hoje e esse lote será completo com mais 1 milhão de doses até quarta-feira.